Eu vou aprender a dirigir só, eu. Mas isso é um perigo. Isso é um perigo? Quantos anos você tem? Onze. Ai, meu Deus do céu. E você? Quem é um adulto responsável por você? Olha, adulto tem um monte. Agora, responsável, tá aí uma dúvida, viu? Uma pergunta. Mas quem que vai do teu ladinho ali pra te ensinar a dirigir? O véio e o índio. Ah, tá tranquilo. Nós é pra você, né? Entendi, entendi, entendi. Mas vai ensinar eu a dirigir, porque eu... Vou dirigir aqui na estrada, na autoestrada, aqui nesse movimento. Não, no lugar mais seguro, na pista ali. Vai lá, tembrinho. Eu vou levar você até aí, vai. Vamos lá, eu dei o carro pra você, vamos. Meu Deus, o índio não sabe dirigir, o índio não sabe dirigir. Eu dirijo banho, Renato. Não dirige não, da última vez que você fez isso, você... Não.